Música 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 A banda te bota no balcão A banda é mais quente de reggae do Brasil Vem a Ruth Vem a Ruth Essa é a dor, vai, meu A banda de baixa, só vão A banda de reggae, que não tem mais que a gente do Brasil Chama, meu Deus Veja o reggae, desdê Veja o reggae, desdê Veja o reggae, desdê Salve, 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 patricórnia Salve, salve, boa noite, felicidade estar aqui com vocês Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe, se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta as mãos, as mãos e ela se mexe Sinta 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 as mãos e ela se mexe